Bom dia irmãos, tudo bem? Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês, exercendo esse privilégio da comunhão, da adoração. Quando eu era pequenininho, meus pais costumavam dizer assim, hoje nós vamos assistir o culto na igreja tal, quem é desse tempo? Lembram disso? O Brasil tinha muito isso, não é? Nós vamos assistir o culto na igreja tal, ninguém assiste culto a não ser que não seja um adorador. O não adorador fica de fora assistindo o culto, às vezes pela televisão, às vezes lá no banco de trás desconfiado, não é? Mas quem é adorador vai cultuar, vai se ajuntar à comunidade dos adoradores, não importa de que igreja, de que denominação, não importa, só importa que ele carregue no coração o privilégio de pertencer ao reino de Deus. Aí ele adora. Então é um prazer muito grande, não é? Mais uma vez a gente está juntos aqui nessa manhã, exercendo esse privilégio de adorarmos juntos, como corpo, como uma parte do corpo de Cristo. Não é como vocês estão já há algum tempo trabalhando esse conceito de a semente da fé, não é isso? A semente da fé. Eu sei que os pastores e os pregadores estão com eficiência abordando vários aspectos da semente. Eu tenho visto no culto em inglês, não é? O pastor Renato trabalhando essa questão do poder, essa questão do poder da semente, não é? O que ela faz com a gente. Isso tem enriquecido muito o coração da gente. Eu queria hoje continuar um pouquinho, e eu pretendo ser mais objetivo, não é? E direto, não é? Trabalhando com vocês, a reação da semente. Até no reino de Deus, a gente também trabalha com esse conceito de ação e reação. A reação é uma resposta à ação. Não é? Então a semente age com o seu poder. A semente age com a sua natureza. Ela fecunda os nossos corações, usando um termo bem próprio da terminologia grego da palavra semente, que significa literalmente semen. É aquela que tem o poder de fecundar e fazer com que cada um daqueles que foram privilegiados com essa fecundação, serem gerados. É uma linguagem da sexualidade bonita que Deus criou. Então o sêmen fecunda e nós somos gerados, por causa do pecado, regenerados. Gerados novamente para a vida, porque nós perdemos a vida em Adão. Adão entregou a vida, morreu. Não é? E Cristo trouxe de volta aquilo que Adão perdeu, Cristo reconquistou na cruz. De forma que aqueles que são fecundados pelo sêmen do reino de Deus, o poder dessa semente faz com que a gente seja regenerado em espírito. Só que, no texto que a gente vai abordar hoje, que é o texto em Mateus capítulo 13, eu não vou reler o texto, vocês já passearam por ele já há um bom tempo, vocês sabem onde ele está, eu não vou nem citar os textos. Quer dizer, eu vou citar os textos, lógico, mas você deixa a sua Bíblia aberta para você conferir comigo aonde está o quê que eu estou falando aqui. Mas eu não vou dar esses detalhes para vocês, porque vocês já estão, assim, escolados em Mateus 13, em Marcos 4, que tem a ver com essa abordagem em relação à semente. O meu propósito aqui hoje, queridos, é trabalhar a reação da ação. Quando a semente age, como é que se reage? Esse é o meu ponto. Mas antes a gente precisa orar, senão eu não consigo falar. Não é? Vamos orar? Vamos abaixar as nossas cabeças e vamos pedir para o Senhor trazer aquilo que a gente não pode trazer. O entendimento. Posso ser comunicador de primeira linha. Isso não importa em nada se Deus ou Espírito Santo não agir dentro da gente. Fica só um discurso vago, solto, sem qualquer importância ou significado. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe, nos ajude. Pai Santo, esse é um momento muito importante, muito especial da vida da tua igreja. ajuda para que cada um de nós consiga perceber a importância, a riqueza, a necessidade de nós aproveitarmos cada som, cada movimento, cada declaração que versa, que sai da tua palavra, para enriquecer o nosso coração, enriquecer a nossa vida, para transformar a gente, para dar um novo compromisso, novas decisões e atitudes em relação à tua vontade, ao teu reino, que em nós já foi instalado. Em nome de Jesus, abençoa cada um aqui, abre os nossos corações e glorifica o teu nome e reconduz as nossas vidas naquilo que o Senhor desejar, para cada um de nós e para com a igreja como um todo. Abençoa, Pai, fala aos nossos corações, porque sem a tua ação, a nossa reação nem vai existir. Mas quando o Senhor age, que o Senhor ache em nós, gente disponível para ouvir e para praticar a tua bendita palavra. É a nossa humilde oração, Senhor, no nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Então vamos trabalhar um pouquinho essa questão da reação. O nosso texto em Mateus 13, diz lá a partir do verso 3, que o semeador... Isso, está vendo como vocês são versados? O semeador saiu, olha por quê? Porque é isso que o semeador faz. O semeador semeia. O semeador saiu a semear. É a sua missão, é o seu prazer, é o seu trabalho. Vocês já ouviram bastante o significado da parábola, o que é a semente, o que é o solo e quem é o semeador. Há algumas discussões aí que dizem que o semeador é sempre o Senhor Jesus. Outros teólogos dizem, não, o semeador é qualquer um que na missão do reino, semeia. E parece ser mais adequado com o contexto da igreja. Não é? O semeador é aquele que semeia. Eu lembro de muitos anos atrás, quando eu ainda estava no seminário, um dos nossos professores dizia o seguinte... Ou meus alunos. Vocês, por favor, não queiram fazer aquilo que pertence a Deus, o Espírito Santo. Vocês são semeadores. Quem tem o poder de fazer a semente descer do ouvido ao coração, esses 30 centímetros, é só o Espírito Santo. Você consegue colocar a palavra audível. Faça só isso, porque só isso é fácil. O resto é impossível para você. Então seja um semeador. Você já ouviu falar bastante quem é o semeador, quem é a semente, Jesus interpretando. E Jesus dizendo quem é a semente, quem é o solo. Se você olhar, por exemplo, o texto de Mateus 13, você vai ver que Jesus fala da parábola. Depois ele abre um parênteses entre o verso 10 até o verso 17, mais ou menos, para explicar a parábola, porque os discípulos não entenderam muito bem. E foram até ele perguntar o que isso significa. Jesus explica e dá grandes, mas grandes lições sobre a mensagem do reino, sobre a reação, sobre aqueles que são capacitados para receber a semente. E depois ele explica a parábola dizendo o que é o que. Do verso 18 até o verso 23, mais ou menos, em Mateus capítulo 13. Então você está versado nisso. E você vai lembrar muito bem, até mesmo no domingo passado, eu acho que o pastor Renato passou de uma forma muito clara sobre essa questão, das quatro reações que acontecem lá em Mateus 13. Vocês lembram disso? As quatro reações que acontecem. A primeira delas é que o semeador vai lançando a semente, e um dos amigos nossos dizia assim, parece que esse semeador é meio cego. Porque ele sai lançando semente assim, a revelia. Normalmente o semeador prepara a terra, joga com cuidado e tal, mas esse não. Esse é diferente, porque ele está falando sobre o reino de Deus. A questão, como o pastor Renato muito bem colocou, não tem a ver nem com a semente, tem a ver com a palavra, como é que a palavra sai, e ela vai para todos os cantos, e o vento a leva muitas vezes. Bom, então você tem aí a primeira semente que cai aonde? Você lembra? A beira do caminho. Não é? Depois você tem a segunda semente que cai aonde, você lembra? Isso, está vendo? Na versão da Enaivia é um terreno pedregoso, é isso que está aí. Aí você tem uma parte da semente que cai em um outro lugar lá, que é entre os espinhos. Já saiu lá? Já. É o meu que está meio atrasado aqui. E depois você tem a quarta e a última, a quarta e a última porção de semente que acaba caindo em terra boa. Está aí. A própria gravurinha aí esclarece o coração, a reação de cada um ao receber a semente, ao lidar com cada porção da mesma semente que é lançada em corações diferentes, em situações de vida diferentes. Mas é a mesma semente. E aí você vai ver que cada um deles vai reagir, segundo Mateus 13, de uma forma diferente. Vocês se lembram bem disso. Bom, a primeira porção que cai aí à beira do caminho, Jesus coloca que há um pessoal que não entende. Lê lá em Mateus capítulo 13, nos primeiros versos. Jesus não entende, na explicação, depois do verso 18, Jesus menciona que aqueles não entendem por uma razão. Lucas acrescenta uma outra razão. É uma ignorância ao verdadeiro significado daquela semente. Eu ignoro, eu não sei o que é. Por duas razões. A primeira é uma reação, é uma contra-reação diabólica. O texto fala que vêm os passarinhos e comem. Uma tradução adequada significa que os passarinhos não vêm, porque ver passarinho comendo é até bonitinho. Ele vai bicando assim, tarará, tarará. Mas o texto quer dizer que um bando de pássaros vêm e devoram de uma forma feroz todas as sementes, porque eles estão famintos. A expressão é devorar. Quando a semente cai, os pássaros famintos vêm e devoram todas as sementes, mostrando que alguns teólogos chegam a dizer, a semente chega a alcançar o coração. Mas esses pássaros devoradores simbolizam uma ação diabólica contra a ação de lançar a semente vindo e devorando aquilo que lá foi plantado. O texto é mais profundo um pouco. Parece que existe uma contra-reação diabólica em todos os momentos que a semente sai. E muitas e muitas vezes, essa reação diabólica consegue arrancar a semente lá do coração. Olha como a coisa acontece dentro de uma profundidade na nossa existência. É o que Jesus está dizendo aí. Isso faz com que aquele que recebe ignore, não consiga perceber a importância da oportunidade que lhe está sendo dada. Você já lidou com gente assim, provavelmente. Você traz aquele tremendo tesouro. Mas a pessoa ou as pessoas, elas não entendem. Eles não conseguem perceber a importância e o poder disso que faria na vida deles. Você se frustra, parece que está jogando de fato pérola aos porcos. Então, essa reação de não entender. Tem uma segunda reação, que é aquele que cai no terreno rochoso. O pastor Renato colocou bem domingo passado, pelo que eu leio. Eu ouvi em inglês, mas certamente em português foi a mesma coisa. É aqueles da emoção. A reação emocional, apenas. Não sou contra a emoção, acho que a emoção é muito legal. Faz parte da gente, mas quando é só emoção, é problema. A emoção apenas é raso. E o texto mostra assim, que uma parte caiu em solo rochoso, em terreno pedregoso. O que é isso? É porque uma camada de pedra por baixo e uma camada bem curta de solo por cima. A semente cai, mas por causa das pedras, ela não desce muito. Ela desce só um pouquinho. E aí, quando bate o sol, o sol, como a camada de solo é pequena, o sol esquenta as pedras. Mata a raiz. E a semente morre. O lavrador experiente, ele percebe quando ele lança e já vê logo brotando aqui, ali, ali, ali. Ele fala, isso é fogo de palha. Isso é fogo de palha. Não vai durar muito. É só o solzinho esquentar o meio disso, morre tudo. Gente, é interessante como a gente vê muitas reações, assim, extremamente emocionais. Você quer ver um lugar que acontece muito isso? Que são congressos. Congresso com o pregador convidado, com todo aquele ambiente legal de música, de louvor e tarará. O cara faz um apelo lá no final do congresso, lá na frente, lota. E é uma emoção maravilhosa. E não passa disso. Segunda-feira, quando roubam o teu carro, e quando você perde o emprego, acabou a fé. Por quê? Porque foi uma reação emocional apenas. Nada contra as emoções, pelo contrário, eu gosto delas. Mas elas são só um detalhe na nossa caminhada cristã. Aqueles que reagem apenas emocionalmente, morrem na praia, depois nadando, porque não tem consistência. Sabe por quê? Porque a vida, a realidade da vida, você e eu sabemos muito bem, não é fácil. É preciso que a semente penetre e a raiz ganhe estrutura e saúde para que nos ventos da vida, para que nas dificuldades da vida, para que nas grandes lutas da vida, a sua fé, ao invés de enfraquecer, fortaleça-se. E fique sólida. É aí que a gente vê. Aqueles que de fato pertencem a Deus. Sabe aonde que a gente é mais reconhecido, queridos? Não é das nossas alegrias. É como a gente aguenta os trancos da vida, e como a gente reage aos trancos da vida. É nessas horas que você é mais observado, sabia? Se você chuta o balde logo? Ou se você se volta a Deus com esperança, com paciência, com perseverança. Com plena confiança que está ruim, está doendo. Mas Deus tem um plano para isso que eu nem sei. Eu só sei que Ele tem. Eu estava ouvindo uma entrevista do Rick Warren, pastor da Saddleback Church, na Califórnia. O repórter estava entrevistando ele, vocês sabem muito bem o que aconteceu. Ele teve um filho que se suicidou, se a esposa tem câncer. E ele estava dizendo, olha, quando eu escrevi aquele primeiro livro, A Igreja com Propósito, O Vida com Propósito, vocês lembram o livro? Foi um dos livros mais vendidos. Foi traduzido por mais de 50 línguas. E ele falou assim, quando eu recebi, aquele livro me deixou rico. Me deixou rico. Mas sabe o que ele fez com o dinheiro? Não comprou nada para ele. Não comprou uma casa nova. Eu decidi manter o mesmo padrão de vida que eu sempre tive. Investi no reino. Mas as pessoas começaram a perguntar para ele, Pastor, e essa coisa do seu filho? E a sua esposa? Tantas coisas boas. A sua vida parece que é um holocaustra, uma montanha russa. Ele falou, é aí que você se engana. A nossa vida não é um altos e baixos. Sabe por quê? Dizia e disse Rick Warren. Nunca, nunca. Eu já tenho 51 anos e nós estamos aqui mais ou menos na mesma faixa. Não sei o pastor Renato que já... Nós já estamos aqui e a gente pode perceber uma coisa. Nunca na minha vida esteve sempre tudo, tudo, tudo bem. Tudo maravilhoso. E também nunca na minha vida esteve sempre tudo, tudo mal, péssimo. Sempre vai ser, sempre vai ter coisas boas e coisas ruins acontecendo no mesmo tempo. O Rick Warren disse, a vida não é uma montanha russa. É um trilho de trem. É um track. Que funcionam em paralelo. Nosso problema é que às vezes a gente fixa num lado só e normalmente é o ruim. Então se você olhar na sua vida tem coisas muito legais acontecendo. E coisas ruins acontecendo. Ao mesmo tempo, nunca vai ser tudo horroroso ou tudo maravilhoso. Isso cria um equilíbrio. Isso cria na gente uma vontade de caminhar em fé, em crescimento. Olhando para a vida como ela de fato é. Não é verdade? É sempre assim. E não vai mudar até a gente partir dessa para outra. Aí fica tudo bem. Na nossa vida, quando a semente do reino entra e se estabelece, não apenas com as emoções, mas contendo as emoções também como um detalhe importante, legal e bom do reino de Deus, porque Deus emociona a gente. Eu me emociono com Deus quantas vezes e choro diante dele. Mas é mais do que um momento de emoção o reino de Deus e a vida cristã. Ela precisa ser fortalecida e ela é fortalecida quando as coisas ruins acontecem. E a gente reage a isso de uma forma cristã segundo os valores do reino. Você não chuta o balde não. Você confia em Deus. Busca conselho. Conversa. Chora. Ora. Levanta a cabeça. E segue em perseverança. Mas, tem uma outra reação. Que é aquela que cai entre os espinhos. E que é essa reação que diz das preocupações desta vida. Ou seja, a semente cai entre os espinhos. Os espinhos crescem. E sufocam a semente. E aí você olha para um lado e você vê a proposta do reino. De entregar 100% da sua vida ao Senhor Jesus. De entregar a Ele a sua vida financeira. A sua família. O seu trabalho. A sua carreira. Aí você fica meio assim. Mas eu posso perder isso? Eu posso perder aquilo? Deus pode não concordar muito bem com essa ou com aquela área da minha vida. Ele pode querer me tirar aquilo. E as preocupações com esta temporária vida. Sufocam a semente. E acontece o que você sabe muito bem. O que acontece. Eu não preciso nem me prolongar um pouco mais com isso. Talvez essa tenha um toque um pouco mais enfático para a vida nossa de imigrante aqui. Que saiu do Brasil alguns anos atrás. Em busca do American Dream. E aí a gente pega um pouco da nossa história e dos nossos valores. E dá uma deixada de lado. Porque o negócio agora eu preciso comprar aquela minha fazendinha. E aquelas minhas cabecinhas de gado. Mesmo daqui a dois anos eu volto. É a história de 98%. Daqui a dois anos eu volto. Não é? Volto para a igreja. Fica tudo certo. Você e eu sabemos que não funciona assim. Que a sutileza vai entrando e vai entrando. Quando você menos se deu conta. Já passaram quatro anos. E você vai na igreja de vez em quando. Quando sobra tempo. Não é não? Agora, felizmente queridos. Felizmente nós temos a última reação. Que é aquela que vale a pena. Que é o acolhimento da semente. E aquela que vai produzir. Como a nossa irmã estava colocando aqui. A 30 e a 60 e a 100 por 1. E aqui está o fato pelo qual existe igreja. A CCP existe. Por causa de que muitos e muitos acolheram a semente. E se a juntaram em adoração. E mais de quantos anos existe. Não é? As igrejas sérias. Agora, deixa eu caminhar para o fim. Que eu estou até ficando meio preocupado com o horário. Queridos. A semente. Essa semente. Ela é? Pequena. Marcos 4 diz assim. Um texto paralelo. Diz assim. Novamente ele, Jesus disse. Com o que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda. Que caindo. Plantada. É a? Menor de todas elas. Eu tenho umas fotos aqui. Do que o tamanho de um grão de mostarda. Olha só que interessante. Isso é um grão de mostarda. Para ter a perspectiva do tal. Olha o tamanho. De uma semente. De grão. De mostarda. Eu fiquei pensando sobre isso. É muito pequenininho. Um grão de mostarda. E Jesus fala. A semente é desse tamanho aí. Olha só. É pequenininho demais. Eu não conseguiria ver sem óculos. Nem aqui. E de óculos ia forçar a vista. Não ia conseguir ver. Só que Jesus está falando. Ela. Ela cresce. Mas ela é pequenininha. Quando começa. Ela é quase invisível. Para a maioria de nós aqui. E se tirar o óculos mesmo. Não é lá. Ele tirou. Ele viu. Não dá para ver. Eu se tirar o óculos. Mal vejo o slide. É pequenininha. Ela é muito pequenininha. Mas ela. Gente. Isso é muito simples. Não é? Toda árvore. E a semente. É a mesma natureza. A semente está para a árvore. A semente e a árvore. É a mesma coisa. A questão é o tamanho. Mas a essência e a natureza. É a mesma. Está lá. Tanto uma sementezinha. Até essa do grão de mostarda. Que é minúscula. Para com a hortaliça. Ou a árvore que ela cresce. Essa é a semente. Que é lançada. Que Jesus disse. Eu vou comparar o reino de Deus com isso aqui. Ela é a menor de todas. Mas fica grande. Por isso eu quero convidar vocês. A pensar aqui comigo. Para a gente ir fechando. Vamos pensar. Primeiro. Vamos lá. Tecnologia é boa. Mas ela atrasa um pouquinho. Vamos pensar. Baseado naquilo que a gente viu até agora. Em Mateus 13. Parece. Há ver. Mais rejeições. Do que. Acolhimentos. De quatro. Três foram reações negativas. Apenas uma. Foi a reação. Positiva. Será que essa é a média? Para cada quatro pessoas que ouvem a mensagem do evangelho. Apenas uma vem. Apenas uma acolhe. Será que é por isso que Jesus disse certa vez que muitos são chamados e poucos são os escolhidos? Eu me lembro uma vez que Paulo estava pregando lá em Coríntios. Ele foi e pregou, 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 pregou e se frustrou todo. Sabe por quê? Porque não teve nenhuma conversão na primeira vez. A ponto de Deus visitá-lo dizendo, não desanime. Não desanime, porque eu ainda tenho alguns aqui nessa cidade. E aí apareceu um grupo. Que ali começou a igreja de Corinto. Que você tem aí na sua Bíblia, para onde Paulo escreveu a sua carta. Queridos, quer queira, quer não. Quer, a gente goste, queira e procure grandes movimentos e grandes crescimentos. E isso é importante. A realidade é essa. A realidade é que a proporção daqueles que seriamente abraçam o reino mesmo, é pouca. Aqueles que a semente entra e aprofunda e vai começar a produzir frutos, é pouca. A porcentagem é pouca. É um quarto, parece. Parece haver mais rejeições do que acolhimentos. A segunda coisa importante que eu quero deixar para vocês. Essa, talvez seja a lição mais importante desse texto. Gente, o reino de Deus começa pequeno. O que eu quero dizer com isso? Que você tem, precisa ter, e se você pertence a Deus, você tem a semente em você. O reino de Deus, para aqueles que ainda não o conhecem, ele inicia com um abraço seu. Pode iniciar o reino na vida dele, ele começa pequeno e pode começar com um gesto seu. Com uma frase sua, com uma palavra sua, com uma atitude da mais simples, com um telefonema seu. Pode iniciar o processo do reino de Deus. É pequenininho. É qualquer coisa. Pode ser essa sementinha minúscula, que numa iniciativa sua, planta no coração de alguém. Essa sementinha que parece invisível. Mas entrou lá. Fecundou. E vai nascer. É pequenininho. O que é que você pode fazer? É extremamente, as opções são muito grandes do que você pode fazer, para ser um agente do reino de Deus, em ordem de plantar semente. Porque começa com nada. Quase nada. É tão minúsculo. É cinco minutos que você oferece o seu ouvido, às vezes, para ouvir a queixa, o problema, a dor. É uma pequena porcentagem da tua sensibilidade, na direção daquele que está precisando. Pode começar a acontecer o reino de Deus no coração dele. Não é assim? Por quê? Porque começa pequenininho. Você não precisa de grandes preparos. Já a gente falou para mim assim, pastor, eu não tenho dom de evangelismo. Eu nunca vi essa lista de dom de evangelismo na Bíblia. Eu não tenho isso, não. Não consigo falar. Moisés também não. Qualquer coisa que você faça, você pode levar essa sementinha que parece imperceptível, e ser de fato um agente do reino de Deus no processo de crescimento do reino de Deus. Por quê? Porque começa pequeno. E último lugar. Para você lembrar. Ele é tão pequeno, que aquele que acolheu a semente, imediatamente virou um semeador. De tão pequenininho que o reino de Deus começa. De fato, você não precisa saber grandes coisas, você não precisa de um diploma, você não precisa de curso, você não precisa necessariamente de nada para ser um semeador. Quanto mais, melhor. Mas não há necessidade...